Olá, está no ar mais uma edição do programa original, hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro, vamos que vamos, vamos começar essa edição já falando do movimento aqui em Petrópolis. A expectativa de ocupação da rede hoteleira na cidade para o carnaval aumentou 6 pontos percentuais e agora é de 88,40%. O levantamento da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis sobre as reservas de hotéis e pousadas em cidades fluminenses, referências em turismo apontam uma média de 92,56% entre 14 destinos pesquisados, sem contar a capital, onde a ocupação deve bater aí os 100%. Abre aspas, são quase 5.700 leitos ocupados no período e é um bom índice. Nosso desafio é manter esse patamar até a alta temporada do inverno, fecha aspas, palavras do presidente do Petrópolis Convention Visitors Bureau, Fabiano Barros. Bem, e falando desse momento aí de lazer, vamos falar de um ponto muito importante aqui para a região serrana, é isso mesmo, um dos principais polos de moda de Petrópolis, vai passar a contar agora com mais uma opção de lazer para o público especial, público infantil, a garotada vai gostar da novidade. Agora, além de acompanhar os pais nas compras na feirinha de Itaipava, as crianças poderão se divertir no Oba Parque, que vai começar a funcionar já amanhã de 18. O parque de diversões será fixo e vai contar com mais de 13 atrações para todas as idades. Entre os brinquedos, ganha um destaque, a roda gigante, o tobogã e os carrinhos bate-bate. O parque de diversões vai contar ainda com uma área kids exclusiva, onde os pais vão poder deixar os filhos enquanto vão às compras. O espaço também será dedicado à realização de festas durante a semana. Acompanhando o funcionamento da feirinha de Itaipava, o parque de diversões estará aberto sempre aos sábados, domingos e feriados, de 10 horas da manhã até às 7 da noite. De segunda a sexta-feira ficará disponível apenas para realização de eventos. No período de carnaval, a feirinha de Itaipava e o parque vão funcionar normalmente de hoje, dia 17, até o outro domingo, 26 de fevereiro, de 10 da manhã às 7 da noite. Então, tem essa opção aí. O ingresso para o brinquedo tem valor de R$ 10,00. Na compra de três ingressos, o valor cai para R$ 25,00. Já na área kids, o valor é por tempo de permanência e deve ser consultado no local. Então, é uma opção, né? Porque muitas das vezes os pais queriam fazer as compras, as crianças ficavam entediadas, e agora, que bom, tem parques de diversão, tem espaço kids, é uma maravilha, você vai poder fazer suas compras com tranquilidade. Agora vamos falar de uma operação muito importante, que é a Lei Seca. A Secretaria de Estado e de Governo lançou a operação especial da Lei Seca para o Carnaval. Pela primeira vez, todas as regiões do Estado terão fiscalização de áreas. E os policiais vão contar com a ajuda dos drones operados pelos agentes do Gabinete de Segurança Institucional. Estão programadas blitzes, principalmente nos municípios que recebem grande migração de turistas, como os da Costa Verde e da região dos Lagos. Além, claro, de ações nos bairros com mais desfiles de blocos de rua. A mega-operação vai contar com 216 agentes e 53 veículos, que vão atuar em até 15 pontos diários de fiscalização, tanto nos finais da tarde como no horário da noite. Vai contar ainda com as motopatrulhas, que inspecionam os motoristas que tentam escapar das operações por rotas alternativas. O pessoal fica procurando lá uma maneira de fugir dos agentes, mas eles estão aí ligadinhos e vão botar motopatrulhas. Então, é melhor andar direitinho. Bem, ainda falando de segurança, no Carnaval nós vamos falar sobre um tema muito relevante, que é a segurança da mulher. Ouvir um não, respeite a decisão, é o slogan da campanha que o governo do estado do Rio preparou para o Carnaval. Nela são pontuadas atitudes de assédio contra a mulher, como puxar o cabelo, o braço e a fantasia. O destaque do aplicativo Rede Mulher. Bem, você baixa gratuitamente no celular, vai lá, baixa a ferramenta, tem um botão de emergência que aciona eletronicamente o 190. Não precisa nem você ligar a polícia. Baixa o aplicativo, tem lá. Você clica lá, o 190 da Polícia Militar. Seja um folhão de respeito. Convoca uma das peças divulgadas em redes sociais, rádios, jornais, impressos, autodórios e pontos de ônibus, entre outros locais que a gente que está divulgando aqui. Então, em ação conjunta, a Secretaria de Estado da Mulher, de Cultura e Economia Criativa e das Polícias Civil e Militar do Estado do Rio de Janeiro lançaram a campanha institucional na noite da última quarta-feira, dia 15, lá no auditório da Biblioteca Parque Estadual, no centro do Rio, como vocês estão acompanhando as imagens. E tem também a fala das autoridades sobre essa questão. Vamos acompanhar. Para a gente é uma alegria estar dividindo com vocês essa campanha e para a gente é uma alegria também poder contar com vocês nessa temática, que é uma temática tão importante, especialmente porque a gente está falando de cultura, a gente está falando de festa, mas a gente também tem uma preocupação com a segurança, a segurança de todos os foliões, mas a gente também quer cuidar, especialmente da mulher, que pode colocar a roupa que ela quiser, o tamanho de roupa que ela quiser, sair do jeito que ela quiser, mas ela precisa ser respeitada pelas pessoas que vão estar ali brincando com ela no carnaval. Queria dizer que a gente vai estar, a partir do sábado, já na sexta-feira, a gente já tem trabalhado em alguns blocos também, mas de uma maneira mais forte, a partir do sábado, a gente vai estar com as equipes da Patrulha Maria da Penha, com o material exclusivo que foi desenvolvido, como as ventarolas, com adesivos do Não é Não, reforçando essa hashtag e essa atitude do Não é Não. E esse material vai ser distribuído por equipes da Patrulha Maria da Penha nos principais pontos de carnaval do estado, porque a gente tem carnaval em todo o estado do Rio de Janeiro. Então, e aí essa questão de potencializar o carnaval do interior é muito importante, não é só o grande carnaval da Marquês de Sapucaí, mas a gente tem carnaval em Miracema, a gente tem carnaval em Paraty, a gente tem carnaval na Baixada Fluminense, e todos esses pontos merecem a atenção do governo do estado. Estamos aqui reforçando todo o efetivo das delegacias de mulheres do estado do Rio de Janeiro, com 50% no nosso plantão, para que as mulheres possam pular o carnaval com alegria e com tranquilidade. E entendendo que, se houver algum tipo de crime, possam procurar esse apoio, que elas terão esse efetivo reforçado e essa atenção redobrada no cuidado e proteção à mulher. Precisamos entender quais são os nossos direitos para podermos reivindicá-los. Então, a importância é combate, mas ao mesmo tempo informação e divulgação de toda essa rede que aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem de proteção à mulher. Então, é muito importante isso, muito importante o aplicativo da Rede Mulher, porque o aplicativo é esse canal de informação. Canal de informação, canal de segurança, é um canal muito importante. Então, baixem o aplicativo, que ali vocês conseguem todo o acesso à rede de proteção que o estado do Rio de Janeiro tem para as mulheres. E por falar em segurança no carnaval, 26º Batalhão da Polícia Militar, em parceria com a Polícia Civil, tem um recado para os foliões. Um beijo roubado. Um abraço forçado. É a importunação sexual. Durante o carnaval, as denúncias de crime sexual aumentam significativamente. E entre os crimes mais frequentes está o de importunação sexual, que até 2018 era considerado contravenção penal, mas que hoje pode resultar em até 5 anos de prisão. Pela lei, importunação sexual é praticar ato libidinoso contra alguém sem que a pessoa concorde. Isso inclui agarrar ou beijar à força. Comportamentos esses, que se praticados com violência ou grave ameaça, passam a ser considerados estupro. É preciso denunciar. Você, mulher, que for vítima desses comportamentos, fotografe, filme o agressor e procure mais rápido a polícia. E você, homem, saiba que a vontade da mulher tem que prevalecer. E tudo que vier depois do não é crime. Ouvir um não, respeite a decisão. É isso, né? Não é novidade para ninguém. Não é não. Bem, agora vamos mudar de assunto e falar do salário mínimo. Nós falamos aqui no programa, anteontem, ontem, fomos acompanhando a questão do salário mínimo, que a partir de 1º de maio deve chegar ao valor de 1.320, anunciado pelo presidente Lula. Mas, ou produção, faz isso comigo não, produção. Mas, a Central Única dos Trabalhadores recebeu, a CUT, né? Que é conhecida como CUT, aí, recebeu negativamente o anúncio feito pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um dos seus fundadores, de que o salário mínimo será de 1.320 a partir de maio. Presidente da maior central sindical do país, Sérgio Nobre afirma que o valor deveria ser de 1.382 reais e 71 centavos e que a entidade não foi ouvida pelo novo governo a respeito do tema. Ele critica também, e é uma crítica feita por ele e também pelos dirigentes da força sindical. Bem, em nota, Nobre diz que a CUT considera que o aumento anunciado pelo petista não é o esperado nem suficiente e que os cálculos do DIESE, que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, mostram que caso o programa de valorização do salário mínimo não tivesse sido interrompido, a valorização deveria ser de 6,2%, elevando a cifra para este valor que a CUT considera justo, que é 1.382 reais e 71 centavos e não 1.320. E por falar em salário mínimo, nós temos uma boa notícia sobre empregos, isso mesmo. O Estado do Rio de Janeiro gerou, em termos percentuais, mais postos de trabalho com carteira assinada no ano passado que o restante do Brasil. Enquanto no país o percentual de empregos gerados no ano foi de 5,01%, o Rio de Janeiro teve um crescimento de 6,03% no número de empregos formais. As informações são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, analisadas pelo Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda. Agora eu quero fazer um pedido para você, gente. Voltando aqui para Petrópolis, nossa querida cidade imperial, todo mundo sabe que no dia 15 fez o ano da tragédia. E nesse mesmo dia 15, antes de ontem, quarta-feira, choveu muito na cidade. Graças a Deus não teve a tragédia, mas choveu ao ponto de causar estragos em algumas casas, algumas ruas, alguns locais. E uma família que perdeu tudo na chuva na quarta-feira está pedindo, gente, ajuda. A gente tem um vídeo, tem as fotos, vou mostrar aí as fotos, antes disso, eles perderam tudo. Já já vou mostrar um vídeo. E eles estão pedindo ajuda de várias coisas. Com o que você pode ajudar? Tem um Pix, que o número é o 24-9-8802-6192. Eu tinha até pedido a produção para colocar na tela, porque esse banner que eles fizeram para as redes sociais está muito pequenininho. É a Keila da Silva Gomes, esse Pix é do Banco Nubank. Gente, onde é essa casa aí que foi, que caiu o telhado, eles perdendo tudo, a gente já vai mostrar o vídeo. Ela fica ali na Estrada da Saudade, Vila Acriso Peçanha, 1596, Estrada da Saudade. Eu vou parar de falar para soltar o vídeo com uma pessoa falando. Saiu tudo, a gente não tem... Gente, vê se alguém pode dar uma ajuda aí, a gente não tem para onde ir. A casa do meu cunhado caiu, o telhado do meu irmão saiu tudo, a gente não tem para onde ir, está chovendo muito. Aqui no Kissamã, em Petrópolis. Eu não falei só se vocês estão seguros. Tem cinco crianças, tem cinco crianças aqui, mais alguns adultos. São mais de dez pessoas. Kissamã, o endereço que eu tenho aqui é Vila Criso Peçanha, 1596, Estrada da Saudade. Pode ser porque ali termina um, começa a outra. As pessoas confundem, eu também confundo, porque é tudo coladinho em bairro. Mas o endereço é esse. E o Pix é o celular. Então, se você quer ajudar, quer entregar mantimento, móveis, Ah, eu não quero mandar um Pix, mas eu quero ir lá, fazer a visita, levar, sei lá, coisas, enfim. Fala com a pessoa, fala com a Keila por este telefone. O mesmo telefone que você pode falar com a Keila, você pode fazer o Pix. Ah, mas eu estou dura. Não importa se você fizer um real, dois reais, três reais, não importa. O que importa é a vontade de ajudar. Eu vou repetir o Pix, acho que a produção não teve tempo de botar na tela, então vou repetir o Pix aí. Produção, me dá o Pix de novo. É o 24, que é o DDD de Petrópolis, 9-8802-6192. Aí, ó, conseguiu colocar aí. Keila da Silva Gomes, esse Nubank escrito embaixo é o banco, tá, gente? Não é o nome da Keila, não, porque quando lê rápido parece que é o nome dela. Não, é Keila da Silva Gomes, Nubank é o banco, quando você for fazer o Pix, você vai ver ali. Bem, deixa eu vir pra cá. Depois a gente vai lembrar, vai falar mais um pouquinho sobre isso. Essa família, são 10 pessoas que moravam na mesma casa, então eles estão precisando de muita ajuda mesmo. Por favor, né, toque aí no seu coração de ajudar. Ah, mas eu não posso ir lá levar nada. Então faz um Pix aí do que você puder tocar no seu coração. Tá bom? Então a gente vai ver um breve intervalo e volta já já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla pra você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto, água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Feirinha de Itaipava, sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios, roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante, espaço para lanche com petisco, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR-040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava, tudo o que você precisa num só lugar. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo o que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Voltamos e continuamos ao vivo nesta sexta-feira, 17 de fevereiro, em clima de feste e segurança. O Instituto Estadual do Ambiente, o INEA, realiza entre os dias 17, ou seja, hoje e 21 de fevereiro, a Operação Carnaval 2023 de Ordenamento Turístico e Segurança Ambiental nas unidades de conservação estaduais. Ao todo, serão empregados, por dia, oito policiais militares e ao menos 25 agentes do Instituto, entre guarda-parques, fiscais, gestores e voluntários, a fim de garantir um feriadão com tranquilidade para todos. O Instituto Estadual do Ambiente ressalta que todas as unidades de conservação estaduais vão funcionar em horário normal durante todo o feriado. Bem, e neste sábado, ou seja, amanhã, terá início um dos maiores eventos do calendário esportivo do Estado do Rio de Janeiro. É o Rio Open, que chega à nona edição, com estrelas do tênis mundial na disputa, entre elas o espanhol Carlos Alcaraz, número 2 do mundo, realizado lá no Jockey Club, brasileiro na Gávea. A competição terá um espaço exclusivo do governo do Estado, que é parceiro da iniciativa, com investimentos de R$ 13,8 milhões, via lei de incentivo ao esporte, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e também da empresa Claro. Agora nós vamos para o município de Teresópolis, que também tem serviço de utilidade pública por lá, para garantir a segurança de motoristas e pedestres. A Secretaria Municipal de Segurança Pública montou um esquema de trânsito no entorno dos locais onde a programação de carnaval é realizada até a próxima terça, dia 21. Agentes da Guarda Civil Municipal estarão nos locais orientando os motoristas. A Rua Manuel Madruga, onde há o acesso à Praça Olímpica Luiz de Camões, no trecho entre o prédio do Segurança Presente e a agência do INSS, no centro da cidade, vai estar interditada. Então, nem adianta, porque não vai conseguir passar por lá. Vai ficar interditado, gente, até a próxima quinta-feira, de 4 da tarde até 4 da manhã, para o trânsito de veículos devido à programação do carnaval, que é o Terê Alegria em Família, que vai ser lá no local. Moradores dos prédios no entorno terão acesso às ruas onde reside somente moradores, tá, gente? O Parque Regadas terá interdições somente no horário de passagem dos blocos. Já a rua Augusto Amaral Peixoto, no quarteirão, no entorno da Praça Ginda Bloque, no alto, estará interditada para estacionamento e passagem de veículos. A interdição será mantida até quarta-feira, dia 22, ao meio-dia. E ainda nesse tema de carnaval, vamos lá para Três Rios, isso mesmo. Os equipamentos de saúde mental do município de Três Rios entraram de cuca fresca aí na Folha do Carnaval. O CAPS 2 curtiu a brincadeira com a animação de usuários e funcionários do bloco que a unidade organizou o som de marchinhas, sambas e muita alegria. Segundo Marise Agostinho, coordenadora de saúde mental, a arte, música e cultura são dimensões do cuidado em saúde que promovem. Também outras formas de reabilitação psicossocial. O bloco de carnaval é uma atividade coletiva e democrática que, de acordo com a coordenadora, reforça a diretriz de trabalho dos Centros de Atenção Psicossocial no incentivo ao protagonismo e autonomia dos usuários. Bem, e falando, já que a gente está falando dessa parte aí, vamos linkar já no assunto de solidariedade. Pedir à produção para eu botar o banner na tela, por favor. Que é o Bazar Beneficente. Esse Bazar ajuda uma criança que tem paralisia cerebral. Então, toda a renda que entra aí. Se você for lá comprar uma blusa, um vestido, uma calça, o que você comprar vai para o atendimento dessa criança. Esse WhatsApp é da avó da criança. Eu nem vou mostrar foto da criança, nem ficar expondo, não. Quem quiser outras informações sobre a criança, aí fala com a avó. Porque eu acho desnecessário ficar expondo a criança. Eu tenho as fotos, ela até mandou. O foco aqui é o Bazar. Fica ali na rua Austin Luiz, facinho, do lado ali da sede da Assembleia de Deus, da Washington Luiz. E tem muitas coisas boas lá. Tudo arrumadinho, direitinho, limpinho. Você vai lá, escolhe. Tem vestidos de R$10, R$15, vale muito a pena. Tem blazer, tem várias coisas. Então, se você quer comprar baratinho e automaticamente vai estar ajudando. É um bar beneficente. Ah, eu não quero comprar nada, mas eu tenho roupas ótimas que eu gostaria de doar. Opa! É uma forma e tanto de ajudar. Passa lá e deixe sua doação. Mas aí tem que ser roupa direitinha. Não adianta querer doar roupa velha que depois ninguém vai comprar, né gente? Por favor. Bem, vamos para um breve intervalo. A gente volta já já porque vamos... Tem notícia ainda. Vamos falar de estágio remunerado. Se você está procurando, está precisando, fica ligado. Estágio remunerado. Vamos falar de saúde também. Eu volto já já depois do intervalo. Se você está procurando, estágio remunerado. A Móveis Pedro II, que você já conhece e confia, agora está com uma loja mais ampla para você. Um espaço maior para receber os nossos clientes com muito mais conforto. Água gelada e aquele café fresquinho. Ampliamos e aumentamos a variedade de produtos no salão e nos catálogos. Aqui você encontra qualidade e garantia de levar móveis com estilo e beleza. Nossa casa está maior para deixar a sua mais bonita. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Feirinha de Itaipava. Sua melhor opção na Serra. Roupas femininas, masculinas e infanto juvenil. Calçados e acessórios. Roupas íntimas e muito mais. São 390 estandes esperando por você. Estacionamento grátis com 2 mil vagas. Restaurante. Espaço para lanche com petisco, salgados e bebidas. Banheiros e fraudário grátis. BR 040, quilômetro 63, Petrópolis. Aberta ao público sextas, das 10 às 18 horas. Sábados, domingos e feriados, das 10 às 19 horas. Feirinha de Itaipava. Tudo que você precisa, num só lugar. Voltamos e se você estiver precisando de trabalho, de estágio remunerado, preste atenção porque eu vou falar aqui sobre oportunidade. Isso mesmo. O programa de estágio da FIRJAN está com inscrições abertas para cursos técnicos e universitários. As oportunidades são voltadas para 17 áreas de atuação e as inscrições seguem até o dia 10 de março, gente. Vagas para estudantes de diversas áreas e uma grande presa com todas as áreas elegíveis. É o que oferece o programa de estágio da FIRJAN para alunos da área técnica e do ensino universitário também. Com inscrições abertas até o dia 10 de março, o estágio tem duração de seis meses a dois anos e cargo horário é de quatro ou seis horas diárias. Com benefícios que incluem bolsa auxílio, vale refeição, auxílio transporte, seguro de vida e recesso. O processo de seleção do programa começa com a inscrição online no site FIRJAN.com.br barra programa de estágio. Seguida de entrevistas individuais, resolução de cases, conversa de alinhamento e painel final. Então, se você está precisando, preste atenção porque é uma ótima oportunidade. É uma empresa grande, claro, eles não divulgam o nome porque vai ser direcionada através da FIRJAN e vale a pena. Você pode ficar lá de seis meses a dois anos. Por quê? De repente, se você está no último ano do seu curso ou da faculdade, você só vai poder ficar um ano porque depois de formado, aí já não é mais estágio. Mas se você, ainda faltam dois anos para você se formar, então você pode ficar até dois anos. Bom, né? Bem, agora vamos falar de saúde e um assunto seríssimo. Eu vou pedir sua atenção porque nós vamos falar de síndrome de Down. Mas espera aí, antes de eu falar sobre esse vídeo, eu já quero me despedir. Por quê? Eu vou chamar o vídeo e vou deixar à vontade quem quiser assistir um vídeo, que é um vídeo muito relevante. Mas eu já vou me despedir aqui. Muito obrigada pela audiência e pelo carinho. Você que me acompanhou de Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Pará, Bando Sul, Pati do Férez, a nossa querida Petrópolis. Muito obrigada aí pela companhia durante toda a semana. Um bom descanso, um bom fim de semana. Na segunda-feira eu estou de volta, normal, aqui o programa original, ligadinho. Terça-feira também, terça-feira tem mulheres de fé. Vamos receber aqui uma irmã de muita fé. Enfim, então o programa volta, se Deus quiser, se ele assim permitir, na próxima segunda-feira. Mas não acabou não, hein? Agora vamos falar. Olha, a síndrome de Down é uma alteração genética causada por uma divisão celular atípica, gente. Hoje, a pediatra, a doutora Ana Domingues de Camargo, vai falar sobre o tema. Se você não conhece o tema, se você tem interesse, então preste atenção, porque é relevante. Muito obrigada e um bom vídeo para você. Antes de explicar as diferentes formas de saber se um bebê tem síndrome de Down, eu acho importante comentar alguns aspectos gerais sobre gestação, maternidade e paternidade. A gestação é um período único na vida e muitas vezes é planejado e esperado pelas famílias. As transformações pelas quais nós mulheres passamos durante esses nove meses envolvem não só o corpo, mas também a mente. Inúmeras expectativas em relação à gestação, ao parto, à amamentação e, claro, ao bebê, surgem em nossas mentes. Isso é natural e faz parte de todo o processo. Mas e quando algo não sai como esperado? E quando, em algum momento nesta caminhada, recebemos alguma notícia inesperada? E se eu descobrir que meu bebê tem síndrome de Down, o que eu faço? A primeira coisa que eu gostaria de te falar é parabéns. Sim, parabéns. Não há nada mais enriquecedor do que a maternidade e a paternidade. E tenho certeza de que esse bebê será uma enorme alegria para vocês. A cada conquista, a cada sorriso e a cada abraço, ele vai encher o lar de vocês com amor. A segunda coisa que é importante falar é que vocês não precisam estar sozinhos. Apesar da surpresa e de outros sentimentos que podem estar passando pela cabeça de vocês, mãe e pai, é importante lembrar que existem muitas pessoas que irão acompanhá-los nessa jornada. Dito isso, vamos entender como podemos descobrir que um bebê tem síndrome de Down. Algumas famílias descobrem antes do bebê. Pois é calculada durante a gestação, enquanto outras descobrem somente após o nascimento. Infelizmente, ainda é muito comum no Brasil que o diagnóstico aconteça no pós-parto, podendo causar alguns danos, como vamos entender já já. De 40 a 60% dos diagnósticos dos bebês com síndrome de Down acontecem após o nascimento, mesmo em hospitais particulares. Alguns motivos para tanta dificuldade em fazer o diagnóstico são a diferença da qualidade do pré-natal e dos exames realizados, além de que nem sempre todos têm acesso aos exames necessários. Mas que tipos de diagnósticos existem? O diagnóstico pode ser feito antes ou depois do nascimento. Eu vou começar falando do diagnóstico antinatal, ou seja, feito ainda na gestação. Existem alguns exames capazes de detectar essa alteração. Eu vou destacar três. O primeiro, que deve ser sempre solicitado, é o ultrassom morfológico. Neste exame, são realizadas algumas medidas no bebê, como o comprimento da região da nuca, a translucência no cal, tamanho de ossos, de perna e braço, entre outros. Em complemento a este exame, são alguns hormônios que podem ser dosados no sangue da mãe, na mesma época do exame. E a partir de todos esses dados, é calculada uma taxa de risco para alterações cromossômicas. Estes exames não dão o diagnóstico propriamente dito, mas eles avaliam a chance do bebê ter síndrome de Down. Estes dois exames juntos, quando bem feitos, podem detectar até 85% dos casos de síndrome de Down. Ou seja, suspeitar fortemente do diagnóstico. Dois, existem também exames mais acurados, como o NIPT, que detecta em células placentárias que circulam no sangue da mãe, a presença de alterações cromossômicas. A paciente e o bebê têm a mesma composição genética, e por isso, esse exame tem acurácia superior a 99%. Em terceiro, e por fim, existe a possibilidade de realizar uma amniocentese, ou seja, uma punção da barriga da mãe, para coletar material genético direto do bebê e analisar a presença de alterações. Esse procedimento envolve maior risco, como sangramentos, e pode chegar até a causar óbito do bebê. Mas esse evento é muito raro. Esse exame é o único capaz de dar 100% de certeza do diagnóstico. Quando existe a possibilidade de se fazer o diagnóstico, é importante entender qual é a probabilidade dele se confirmar. E caso a família conclua que quer e pode prosseguir com a investigação, se existe outro exame indicado. Muitos destes exames não são oferecidos pelo SUS, e mesmo na rede particular, muitos convênios não cobrem. Como os valores podem ser altos, é importante informar as famílias das possibilidades, para que assim elas decidam o que querem fazer dentro da realidade de cada uma delas. Certo, mas o que deve ser feito quando se descobre a possibilidade de que o bebê possa ter síndrome de Down? Aqui, eu gostaria de destacar três aspectos. Exames, informação e culpa. Em primeiro lugar, é importante realizar o ecocardiograma fetal. A partir da 25ª semana de gestação, metade dos bebês com síndrome de Down possui algum problema cardíaco. E apesar de ser imprescindível a realização desse exame após o nascimento, se já soubermos algumas alterações antes, a mãe e o bebê podem procurar um serviço especializado para que ele nasça em condições de maior segurança. O segundo aspecto que eu gostaria de comentar é um dos mais importantes. Com todas essas informações em mãos, A dica que posso dar para vocês que descobriram tudo isso é procure informação de qualidade. A informação tranquiliza e instrumentaliza, mas somente quando direcionada de modo correto. Diversas instituições, desde públicas a particulares e até mesmo ONGs engajadas em compartilhar dados reais. Também existem projetos que unem famílias passando por situações semelhantes para compartilhar experiências. A riqueza dessa troca é imensurável. E isso me leva ao terceiro aspecto, a culpa. Muitas mães sentem imensa culpa misturada com tristeza ao receber essa notícia. Jamais devemos julgar como cada um lida com determinada situação e o impacto destes sentimentos. Além disso, a duração dessas emoções varia de pessoa para pessoa. Ter filhos envolve expectativas, sonhos e projetos de futuro. E sair do planejado sempre requer adaptação. O jeito como essa notícia é dada e o profissional que ampara essa família, principalmente essa mãe, nesse momento tem um enorme impacto em como todas as informações serão processadas. Estudos em diferentes países mostram que o momento da notícia é lembrado para o resto da vida e afeta pontos como o sucesso da amamentação e o vínculo entre a mãe e o bebê. Por isso, se você não se sentir acolhida quando receber o diagnóstico, vá atrás de profissionais que entendam do assunto e que possam te dar um real panorama do que está por vir. Procure famílias que possam te contar como é o futuro e o que você vai enfrentar. Você vai perceber que a vida é linda e cheia de sucessos e planos e que as limitações estão nos nossos pré-julgamentos. Preparar-se durante a gestação e cercar-se de informação de qualidade proporciona um puerpério mais leve e prepara a casa para receber um bebê que pode necessitar de algum cuidado mais específico. Acredito que a grande vantagem do diagnóstico pré-natal é essa. A falta de informação pode ser uma vilã nessas horas, pois o desconhecido e a incerteza trazem medos desnecessários. Saiba também que nossos filhos, para estarem bem, precisam que nós estejamos bem. Portanto, não hesite em buscar ajuda psicológica se precisar. Cuidar de si é essencial. Bom, até agora falamos do diagnóstico ainda na gestação. E quando o diagnóstico é feito após o nascimento? Tudo o que falamos sobre o momento da notícia vale aqui também. Mas quando o diagnóstico é feito após o nascimento, os desafios podem ser maiores, pois além de lidar com toda a enxurrada de sentimentos, existem os desafios do início da vida de um recém-nascido e do pós-parto materno. É comum a mãe apresentar quadros de maior tristeza ou até de depressão pós-parto. Nesses casos, é muito importante fazer um acompanhamento psicológico. A rede de apoio tem um papel essencial para que a amamentação se estabeleça, se possível com o auxílio de profissionais que orientem adequadamente as mamadas. Certo, o bebê nasceu e o diagnóstico foi confirmado. E agora? Algumas investigações também precisarão ser feitas no bebê após o nascimento. Elas fazem parte do rastreamento que todo bebê com síndrome de Down deve fazer, em busca de doenças mais comumente associadas com a síndrome. Que exames são esses? Todos os bebês devem realizar o ecocardiograma, buscando alterações no coração, que são bastante frequentes, como já comentamos. Coleta de sangue, avaliações específicas, como oftalmológica e ultrassonografia de abdômen e crânio. Essas pesquisas, quando feitas precocemente, permitem a detecção de doenças sem que haja grandes prejuízos e a realização de intervenção precoce. Vale salientar também que, na maior parte dos casos, a suspeita do diagnóstico acontece a partir de características clínicas, como traços no rosto, no corpo e nos membros, e da hipotonia ou fraqueza muscular. Mas o diagnóstico sempre deve ser confirmado com um cariótipo. A partir dessa confirmação, é interessante que a família seja encaminhada ao geneticista, que irá explicar qual alteração genética levou à síndrome de Down, aconselhando os pais caso haja desejo de uma nova gestação no futuro. E alguém tem culpa dessa situação? Não. A síndrome de Down não tem como causa algo que a mãe tenha feito durante a gestação ou deixado de fazer. Tampouco a influência do comportamento, estilo de vida ou passado do pai neste diagnóstico. Ele acontece ao acaso, ou seja, não existem culpados. Embora existam particularidades envolvidas no diagnóstico de uma criança com síndrome de Down, não podemos perder de vista que este bebê precisa de tudo o que qualquer outro bebê precisa, amor e carinho. A síndrome é uma característica e não uma definição. Ter síndrome de Down não é ter um destino selado. O bebê vai mamar, vai crescer, vai engordar, sorrir, brincar, engatinhar, andar e falar. E eu poderia seguir aqui listando muitas habilidades que as crianças adquirem ao longo do crescimento que são tão esperadas pelos pais. Com a síndrome de Down não é diferente. E para terminar, não se esqueça. Se tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, converse com um médico especialista. TVC. A TV do Correio da Manhã. Rio de Janeiro. É paixão que sobe a serra. É estado de euforia do galeão à passarela. Vem sem medo. Faz teu enredo. Búzios, para ti. Trilha e descanso para mim. Marca e folia para ti. Esperando fevereiro? Que tal antes? O ano inteiro. E ir embora? Logo agora? Nem bem acabei de chegar. Ou abre alas que eu já quero voltar. Rio de Janeiro. Quem conhece, pede bicho. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá, meu nome é Taciana Ferrante e eu convido você a assistir de segunda a sábado, sempre às seis e meia da noite, o jornal Correio Petropolitano na TV. Aqui você encontra as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Teresópolis, Três Rios, Patigal Pérez e Paraíba do Sul. Todas as informações você também pode acessar nas redes sociais da TV Correio da Manhã. Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Olá. Eu sou Jorge Wittinauer. E eu sou Roberta Costa. Estamos convidando você para assistir o Correio da Manhã na TV de segunda a sexta-feira, às 7h30 da manhã. O melhor do jornalismo na sua TVC. A TV do Correio da Manhã. Esperamos você. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Móveis Pedro II, mesmo atendimento, com mais conforto. Crediário próprio em até 10 vezes e cartão de crédito parcelado em até 12 vezes sem juros. Móveis Pedro II, venha nos fazer uma visita. Não é jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Tchau, tchau.